Presidente da Autoridade do Município de Vaucau, a mutuco a entidade celebra a Loura Fundação Municipi de Vaucau, badala atosida, nenu loura sem lima. Presidente da Autoridade do Município de Vaucau, vende randa Lemos Martins Satetim, loura unrua nulo full em abril, nunda loura importante, ba comandante no entidade só de celebra a Loura Fundação Municipi de Vaucau, badala atosida, nenu loura sem lima. E a celebração, Nemos, Presidente da Autoridade Russo, Kamada, Socia e Soto, serviço a mutuco de cria paz na estabilidade, ato contribuiu ao processo de desenvolvimento e ao município de Vaucau. E o povo entusiasmo, mas que é uma barra, que é uma fundação de Vaucau, e é 20 de abril. Mas bem, pronto, já vamos até ter, infelizmente, já vamos para a Loura Fundação Municipi de Vaucau. E a celebração de Vaucau é um tema de Vaucau União, Vaucau União, Vaucau Itahotunian, Vaucau Timoruanian. Mas, Itahamutuk desenvolveu Vaucau, garante paix na estabilidade. A turno é desenvolvimento, Belélau Rodiak. Presidente, Câmara, Comércio e Indústria, município de Vaucau, 2 de januário, Reis, Noki, Hateteng. Orçamento nebe aloca ba comemoração loram fundação município de Vaucau, ba atividade escala cultural, hamutuk rihurano no Rassin. Deficiência físico, Tomás Martins Guzmão. Haceteng. A celebração município Vaucau, sente e contente, está bibélia participa. Mas bebe suzer e futuro convida a más deficiencias jealousy, orientado no Tanner and Hilangelahorstelian. Muito bem-vinda a sua dest wreckageada, mas também a sua deficiência é期待. O que é o que é o que é o que é? Lebra-Loran Fundação Município Bocó, Macanesan, Jogo Futebol, No Fôleibol, Feira Produto Local, Demonstração Taekwondo, Adventure Club, Carnavas, Inclui Atividades Selotan. Rússi Bocó, Pedro de Almeida, Bairte Tele.